Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, sejam bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendoza e a cada semana eu entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas imperdíveis de negócios. Então, escuta ou então assiste até o final porque vale a pena. Bom, antes de começar aqui, vamos aos recadinhos bem rápidos, gente, aqui para o canal do YouTube. Então, para colaborar para o crescimento desse projeto, é super fácil, é só se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, assistir o vídeo até o final de preferência e espalhar por aí esse projeto lindo, gente, tá? Curcinha, vai, nunca te pedi nada, hoje, ainda. Bom, para aquelas que preferem ficar só no áudio mesmo, vocês podem escutar esse podcast pelos principais agregadores. Eu já percebi, já vi lá pelas minhas métricas que o preferido de vocês é o Spotify, mas eu insisto em falar do Orelo, que é uma plataforma brasileira feita para valorizar e monetizar o nosso trabalho, coisa que o Spotify não faz. Então, cada vez que um episódio toca lá no Orelo, eu recebo uma contribuição de três centavos. Mas fique feliz na vida por ter esse retorno. E, além disso, pelo Orelo, você também pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que você quiser, né, que também é uma ótima ideia e eu recomendo, né, só faz bem para todo mundo essa contribuição. Bom, mas o objetivo hoje é falar de negócios para impulsionar outros negócios, que é um empreendedorismo de impacto. E quem está à frente dessa iniciativa é mais uma super mulher. A Camila Soares é empreendedora social, líder humanitária, pesquisadora e cineasta. Com formação em marketing e atuante no campo da antropologia e da pesquisa, ela é aluna de empreendedorismo social da Escola de Negócios de Stanford. Que chique, hein? Ela tem uma carreira de 20 anos em gestão, inovação, tecnologia, comunicação, pesquisa de campo, design thinking e lean startups. Tá bom, vamos falar direitinho aí, vai. Lean Startup. E ela é fundadora da Impacto, uma empresa social que oferece uma plataforma tecnológica para conectar doadores em potencial a organizações da sociedade civil, que necessitam de apoio para se estruturar e para crescer. Para vocês terem uma ideia da relevância desse projeto, recentemente a Impacto fez uma captação de 1,2 milhão e está implementando um sistema de inteligência de dados a partir das motivações e do comportamento de quem investe em projetos humanitários, para simplificar os processos de contribuição e proporcionar segurança, transparência e rastreabilidade dos impactos gerados. Bom, além da Impacto, a Camila é fundadora da Impacto Filmes, uma produtora focada em histórias de impacto coletivo e cofundadora da Escola do Propósito, que é uma rede global que promove a conexão de pessoas e projetos para a cocriação de modelos de negócios sociais sustentáveis. Ufa! Que repertório é esse, hein, minha gente? Vamos saber, então, o que mais que ela tem a dizer sobre esses projetos todos. Oi, Camila! Seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de inspiração, de trocas, de experiências. Tudo bem com você? Oi, Ju! Tudo ótimo! Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou contando os minutos. Pois é, depois de a gente tentar tanto, né? Desde o ano passado, tentando, tentando, sabia que ia dar certo. Sabia. A gente tinha que contar essa história aqui. Tinha que contar. Agora, então, né, que você acabou de me contar aí um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá contar isso. Mas antes da gente falar da Impacto, falar de tudo isso que estávamos explicando antes, é, quero saber quem é Camila. Pode começar a falar. Defina-se. Eu vou começar falando que eu me dei um apelido, que é Fênix. O Instagram é Fênix Change. Já diz isso. Eu sou uma pessoa que, desde criança, sempre gostei de experimentar as coisas na vida, de aprender coisas novas, de conhecer gente nova, de explorar o mundo, conhecer gente. E é muito interessante porque eu sou um ser completamente diferente da minha origem. A minha família é do interior de Minas, lá de Valadares, que eu não estava te contando. São totalmente da área rural, a galera não tem nada de futurista, assim, na história da minha família, sabe? A tecnologia e tudo isso que eu acabei me transformando, me encontrando dentro desse universo, é algo que eu não tenho na minha origem. Mas, é, eu amo muito essa origem porque é ela que me traz essa paixão, esse amor. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas pessoas. Então, todos os dias da minha vida, desde muito criança, sempre fui uma criança muito de compartilhar, muito humanitária, assim, sabe? Eu ia para o recreio, o meu Xburgo, eu nunca conseguia dar uma mordida, porque todo mundo, eu dava ele para todo mundo. Hoje, pelo menos, eu falo um pedacinho. Mas, mas uma coisa que eu não entendi, a sua família, seus pais, são de Valadares ou você nasceu lá? Não, eles são de Valadares. Aí, como todo aquele sonho do jovem do interior, que quer ir para a cidade grande para juntar dinheiro para casar. E aí, eles vieram de lá, suas famílias super simples, meu pai tinha o sonho de fazer medicina, e, obviamente, estudando em uma escola pública com um ensino limitado, o sonho dele teve que se reinventar para outra coisa. E ele é um grande empreendedor, uma pessoa que tinha isso dentro da veia. E a minha mãe é uma mulher maravilhosa, incrível, que trabalhou muito também no começo para ajudá-lo e que foram, assim, grandes parceiros de vida que se ajudaram muito a construir tudo que eles construíram. E, por conta dessa história de vida deles terem vindo para cá, eu sou a terceira dos três filhos deles dois, né? Tenho outros irmãos, mas eu sou a última dos filhos. Então, eles batalharam muita coisa até eu chegar no mundo. E, quando eu cheguei, eu já tinha uma condição de vida diferente dos meus irmãos. Então, eu tive a oportunidade de estudar em escolas que networking, o estudo, eram, assim, de um outro nível que me ajudaram muito, assim, a conseguir ser quem eu sou, a conseguir falar línguas, a conseguir viajar, a conseguir ampliar os meus horizontes, né? E poder aprender sobre as coisas que eu queria. A poder ser nerd geek e poder ter um computador para usar. É, porque eu sou, assim, desde criança, né? Eu jogo game, o primeiro computador chegou em casa por minha causa. Então, eles vieram para cá, para isso. E aí, eu nasci aqui. Os meus irmãos, eles nasceram em Minas, mas só porque meu pai e minha mãe não tinham condição de ter no Rio. E aí, precisava daquela ajudinha de pai e mãe. Então, minha mãe foi gravidona para Valadares para ter os meus irmãos. E voltou para cá com eles pequenininhos. Eu já nasci aqui. Então, essa história é uma história... Minha avózinha, por exemplo, o Anini, que está com 95 anos, nossa maravilhosa, ela, com 9 anos de idade, estava fazendo comida no panelão para botar no lombo do burro para alimentar a galera no canavial. Essa era a minha história, sabe? Eu venho dessa linhagem de mulheres do chão, da terra, sabe? Da justiça pelo humano, do olho no olho. Então, isso é a minha fundação. Eu sou essa pessoa, assim, de... Eu tenho vontade de te abraçar, eu quero te conhecer, sabe? Eu quero ser tua amiga. Eu não quero só fazer um podcast aqui e a gente se conhecer online. Eu gosto de ir até as pessoas. Ah, que bom! Também te adorei. Isso direcionou tudo na minha vida. Direcionou todas as ferramentas que eu ganhei ao longo dos meus trabalhos e dos meus estudos. Isso guiou os amigos que eu tenho, as oportunidades de trabalho que eu desenvolvi por causa das relações que eu construí, que nunca são pautadas no raso, sempre são profundas, sabe? Eu gosto das pessoas e gosto de ficar perto delas e oferecer soluções para a vida delas. Eu não posso conceber que em 2022, no mundo moderno que a gente tem, a gente ainda tenha diferenças. A gente ainda tem a escassez. Tão grandes, né? Diferenças tão... Um país próspero, riquíssimo de recursos naturais, maravilhoso como o nosso. As pessoas ainda estão... Não podem escolher o que querem fazer da vida, não podem sonhar, não tem onde dormir, não tem o que comer, destruindo as matas. Assim, não cabe. Eu acordo todo dia para resolver esse problema. Eu não consigo sossegar. Então, eu sou essa pessoa inquieta que busca constantemente soluções inimagináveis para resolver problemas de pessoas pelo planeta fora, começando pela nossa terra. Mais ou menos sei o que eu sou. É, muito bom. Precisamos de mais pessoas assim, inclusive. Mas me conta uma coisa. Como que o empreendedorismo entrou na sua vida? Ah, desde pequena, né? Porque meu pai sempre foi esse cara que acreditava nas coisas... Ia lá e fazia, mesmo sem ter muito recurso. Ele sempre foi esse cara do... Eu não... Eu não... Eu não fico parado. Vou atrás do que eu quero. E mesmo não sabendo como, ele sempre dava um jeito. Então, eu tive que aprender a aceitar que eu também poderia ser uma empreendedora. Porque até então eu era filha do empreendedor. E a gente, principalmente esse canal aqui, hoje é um canal muito importante, porque é feminino, a gente dava um tempo para entender que a gente é capaz de fazer tudo que a gente pode. E ensina isso para a gente na escola. Você, Fera, você vai conseguir as suas habilidades... Pelo contrário, né? Eu acho que a escola, pelo menos as escolas por onde eu passei, elas ensinavam muito mais a ser funcionário, a se adequar a alguma coisa, a aprender alguma coisa para se encaixar em alguma empresa. Ou então eu também fiz direito, em caso, para fazer concurso. Então, é complicado mesmo. Sim, mas eu, assim, de forma mais clara em relação a como eu virei empreendedora mesmo, nos últimos cinco anos da Impacto. A Impacto fez cinco anos agora, dia 1º de fevereiro. E eu trabalhei durante bastante tempo no mundo da tecnologia, no mundo da gestão, no universo das ONGs e tal. E ali eu percebi que existia um caminho que eu queria trilhar e que nenhuma dessas instituições por onde eu passei tinha 100% da maneira como eu gostaria que fosse aquele ambiente de trabalho, que fosse aquela causa que a gente trabalha para resolver. Então, eu pensei, nossa, eu já tenho tanta experiência, né, mais de 10 anos trabalhando no Impacto Social. Eu tenho tanta experiência nisso, de viver tantas coisas. Por que eu não posso fazer do meu jeito agora? Do jeito que eu acredito que possa ser um lugar maravilhoso para todo mundo trabalhar junto e se reunir para resolver coisas que tenham sentido, onde eu me sinta contemplada 100%. E foi por isso que eu comecei a empreender. E eu acredito que todo mundo pode, sabe? A gente fica com muito medo de começar porque, ai, mas é muita responsabilidade. Sim, é, mas tudo é. E você está num lugar que você não ama, que você está apegado e você tem medo de alguma maneira de, sei lá, de perder aquele seu salário de todo mês ou de não ter a garantia. A gente não tem garantia com nada nunca, né? Então, isso eu acho que é uma grande ilusão. E a gente empreender significa a gente colocar a nossa cara, a nossa marca, o nosso jeito na maneira em que as coisas se organizam, em que as instituições funcionam. E foi por isso que eu me joguei nessa, para aprender como é que seria fazer o lugar dos sonhos para eu trabalhar. E é aqui que eu trabalho hoje. Linda! E qual que é a sua formação? Eu, originalmente, venho do marketing. Eu cheguei a fazer seis meses de direito, mas aí eu ficava só no bar. Mas eu também, eu fiquei uns cinco anos no bar, menina. Jogando carta no bar. Eu tinha um professor que falava que a única, como é que é, o único jeito de você não formar o direito é se você morrer. Porque, por isso, você vai formar. Falei, se eu for ver, eu ia viver no bar e eu correi, correi. Naquela época, era muito interessante. Acho que até hoje tem um pouco disso, mas era assim, quais as matérias que você é boa ou melhor do que as outras, né? E aí você entrava numa faculdade que tinha um pouco a ver com aquilo. Que era, ah, você é boa de português, de, sei lá, de inglês ou de humanas. Aí você vai fazer direito. Não tinha nada a ver. Eu, sim, fui bem até nesse primeiro seis meses aí, porque eu gosto de estudar, mas eu percebi que não era aquilo. Eu queria, e outra coisa, eu não queria estar vinculada ao Brasil. Isso já era um algo, eu amo o Brasil, eu queria estar no Brasil, mas eu não queria que o meu diploma só me servisse para o Brasil. Eu já tinha essa vontade. E aí eu percebi que eu teria que fazer uma coisa diferente. E essa coisa diferente, na época, era marketing. Não tinha marketing. Eu sou de 1980, eu tenho 41. Naquela época, marketing só tinha num lugar aqui na Vila, que era a faculdade da cidade, a universidade, que até hoje nem existe mais. E aí eu tive que convencer meu pai e minha mãe de fazer esse curso. Eles aceitaram porque queriam ver a minha felicidade. Mas o que é isso, meu filho? Esse negócio de marketing aí. E aí eu comecei a fazer aquilo, porque, por influência do pai, tinha uma grande amiga e um grande amigo de infância, lá no meu prédio, eu tinha o Mauro Monteiro, que era o vice-presidente de marketing, já foi da Coca-Cola, já foi do McDonald's. Então ele era um cara assim, brilhante. E ele trazia, de volta para a gente, para as crianças, os protótipos, os refrigerantes novos, as coisas, que eles estavam na gente, né? Eu achava aquilo o máximo. Vinha lá dos Estados Unidos, de refri novo, né? É legal demais. E eu acabei indo por esse caminho do marketing, depois sempre amei os filmes. Então, em paralelo com o meu estudo, eu também fui trabalhar como assistente de arte, depois assistente de direção, assistente de produção, em algumas obras audiovisuais, porque eu queria também filmar. Acabei caindo também no universo da antropologia, porque eu fui estudar um pouco de como é que o ser humano é, para poder filmar e para poder aplicar o meu marketing de alguma maneira nisso. E a tecnologia, por fim, acabou chegando para mim, lá em 2012. Eu fui trabalhar na Endless Computers, depois que eu saí do meu trabalho no emprego anterior, que foi o meu último emprego tradicional, foi na Golden Goal, que era uma empresa de gestão esportiva que eu amo, que eu trabalhei cinco anos. E eu estava ali fazendo projetos incríveis com clubes internacionais, levando presidentes e diretores de empresas para assistir grandes jogos na Europa. E eu me vi triste. Eu falei, caramba, eu estou dentro de um ateuzão, presta assistir a final da Champions League, caramba. Todas as pessoas que amam futebol no mundo gostariam de estar na situação que eu estou, e eu estou triste. O que está acontecendo comigo? Será que eu sou ingrata? Ou será que eu estou no lugar errado? E aí eu saí dali, fiz de emissão, fui trabalhar na primeira ONG, que foi a Recode. Foi uma, que hoje é Recode, na época era CDI, que era o Comitê para a Democratização da Informática. E eu fui fazer o piloto da Coca-Cola de inclusão digital e de varejo, que se chama Coletivo, Coca-Cola, Coletivo Jovem. Mas aí você entrou no mundo da tecnologia, mas continuou trabalhando com marketing, né? Continuei. Na verdade, o marketing, o que ele me ajudou mais, porque talvez as pessoas não tenham muita clareza, o que uma carreira de marketing traz para a pessoa, né? O marketing, ele principalmente traz a capacidade de ser um bom gestor. Ele traz dentro dele a administração, ele traz dentro dele as cadeiras de publicidade também, de um olhar mais de como comunicar, de como atrair as pessoas, mas principalmente de como ter a estratégia do que fazer no negócio. E essa estratégia de como conectar o mundo dos negócios e o mundo filantrópico foi o tal do buraco que eu encontrei entre essas duas entidades. Eu saí do mundo dos negócios, onde era entrega, 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 prazo, ter que fazer bem feito e profissional pra caramba, e eu fui cair numa ONG que tinha uma barreira gigantesca pra essa estruturação que era tão importante pra os projetos poderem dar certo. E aí eu percebi que eu era, né, tinha o quebra-cabeça aqui e o daqui, e não tinha nada no meio, era eu. E ali eu comecei a pegar esse projeto em específico, a gente começou em duas cidades do Brasil, e daqui a pouco a gente estava em 12, e essa gestão, toda essa estrutura do marketing, trouxe pra mim a oportunidade de fazer o projeto ir muito bem, né? Alcançar resultados muito bons, e eu comecei a entender muito melhor como é que eu servi as comunidades pelo Brasil através desse projeto. E aí eu comecei a ver que realmente, quando você tem uma boa estrutura de gestão, quando você também tem o tempo e a calma que uma instituição filantrópica tem de ir até o campo pra conhecer as pessoas no tempo delas e virar ali um fantasminha pra observá-las, pra dar pra elas soluções que elas de verdade precisem, é aí que exige o valor de você conseguir unir esses dois universos, né? Aí a tecnologia veio com tudo pra me ajudar a pegar esse lugar da conexão entre o negócio e a filantropia e me ajudar a dar estrutura pra isso chegar a muito mais pessoas e empoderar muito mais gente com um menor nível de esforço, mas não menos esforço humano de ir pra ponta, estar com as pessoas e viver perto delas, porque tecnologia sem o lado humano não serve pra nada. É, verdade. E aí, dessa empresa, você já saiu pra criar impacto? É, então, essa empresa foi assim, eu saí da Coca-Cola e aí eu fui dar a volta ao mundo. Eu tinha esse sonho desde que eu tinha oito anos de idade, a minha mãe levava a gente pra banca, jornal, pra comprar revistinha e eu queria mapas. Ai, eu tenho esse sonho até hoje. Ai, então vai me avisar, cara, eu vendi tudo que eu tinha. Mas só que eu queria no balão, tinha um desenho, né? Tinha um desenho que era a volta ao mundo no balão. Eu acho que você pode dar a volta ao mundo, aí você está no lugar e faz o balão. Eu fiz isso, eu fiz isso. Aí na Turquia, eu andei lá de balão e tal. Pronto, essa parte tá ok. Agora falta só o resto, só completar a volta. Que é tudo. Mas eu tinha esse desejo, desde muito pequena, que era uma coisa que não se explica, né? Como que uma criança que não aprende isso dentro de casa, tem essa vontade. E aí eu marquei no mapa, eu marquei lá, que um dia eu ia na Himalaia. E aí eu lembro que as pessoas em casa falavam, essa menina tá maluca isso aqui? As montanhas mais altas do planeta, né? Como é que você vai lá? E com 30 anos eu me dei esse presente de aniversário. E eu vendi tudo que eu tinha. Não sabia como é que eu ia fazer quando eu voltasse, eu só sabia que eu tinha que ir. E eu fui. E quando eu voltei, eu me prometi, porque foi um sabaticão, assim, muito importante pra minha vida. Eu passei por diversos desafios. Eu foquei no Sudeste Asiático, porque lá era o lugar onde tinha os tempos, eu já tava muito olhando pra dentro de mim, querendo ser um ser humano melhor, me desapegando das coisas que eu era apegada, e querendo ser uma pessoa mais justa, e mais, sei lá, mais conectada a mim mesma, né? E aí eu fui pra lá e de lá eu prometi, né? Depois daquela jornada de tempos, passei 11 dias em silêncio, fazendo um vipassana na Tailândia, dormindo numa cama de concreto, com um travesseiro de madeira, fazendo meditação de 4 da manhã, às 9 da noite. Me virei do avesso, sabe? Eu mesma, aquilo que eu achava que eu era, morreu completamente a Fênix aí de novo. Morreu completamente, e eu falei assim, meu Deus, eu sou essa pessoa aqui, que tá aqui dentro dessa alma, desse corpo, eu sou uma pessoa que ainda não sabia, que tinha uma potência gigante, que podia realizar tudo, e que tava disposta a cuidar de seus traumas, mas sem que eles me tolissem de ser quem eu sou. E eu voltei de lá, depois de ir pro Himalaia, que foi realizar o meu sonho, que eu saí desse retiro, e fui pro Himalaia, e fiz uma trilha de 11 dias, e cheguei no Anapurna Base Camp, que é a base de uma das montanhas mais altas do Himalaia, que tem quase 8 mil metros de altura. Então eu fui subindo, e cheguei a 4 mil e 200 metros de altura, e foi um dos maiores desafios da minha vida. E eu cheguei lá em cima, e eu comecei a perceber, ao longo desse caminho todo, um caminho de humildade, um caminho de servir, um caminho de aceitar as pessoas como elas são. Eu fiz uma declaração de amor pra minha família lá em cima, no conflito que ficou atrás de mim. Foi lindo, assim, cara, cara, galera, apesar de todas as diferenças, o ambiente é muito pequenininho, e tudo que eu sinto por vocês é gigantesco, e eu volto daqui uma pessoa muito melhor do que eu cheguei, e quando eu voltei, eu... Tem motivo esses dias, eu tenho motivo. É muito lindo. E eu falei pra eles, eu falei, eu nunca mais na minha vida vou aceitar fazer nada que esteja distante do meu propósito. Eu não quero mais estar perto, nem trabalhar com ninguém que me diminua, e nem diminua as outras pessoas. Eu não tenho mais vontade de doar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu ser, a minha capacidade de realização, pra estar dentro de uma sala de reunião, contando um minuto pra acabar. Não quero mais isso. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer alguma coisa, que as pessoas saiam dali com saudade já umas das outras. Aliás, o impacto é isso hoje na minha vida. E quando eu voltei, eu me prometi isso, e eu fui cair na Endless Computers, que foi essa empresa de software do Vale do Silício, que me deu a oportunidade de conhecer como é que você faz um sistema operacional, um software, né? do zero. Eu nem sabia que eu era capaz de fazer uma coisa como essa. Eu sabia que eu ia pegar essa veia tecnológica que constituiu uma coisa tão importante. Mas eu entrei nela, eram cinco pessoas, o fundador estava vindo dos Estados Unidos pro Brasil, trazido pelo cofundador, né? O Métio Marcelo, e eles precisavam de uma pessoa que mostrasse as comunidades no Brasil pra eles validarem o conceito que eles tinham, que era se eu conectar um celular na televisão com o teclado e o mouse, eu tenho o cérebro de um computador conectado a uma TV e produzo um desktop a custo muito baixo pra incluir os bilhões de pessoas que não têm acesso à tecnologia no planeta. E aí foi com essa ideia, né? Com essa vontade que eles me pegaram pelo braço, me encontraram, e eu fui trabalhar pra eles, né? Abrindo as portas das comunidades, primeiro pelo Brasil, depois pelo mundo. E a gente construiu, a gente é muito maluco, a gente construiu um sistema operacional do zero. Imagina, a gente construiu um Windows do zero. E ele se chama Endless OS. E existe até hoje, tá? Se você buscar aí Endless OS, a fundação, né? Tem o sistema, você pode baixar ele em qualquer lugar do mundo. Ele é Linux, então quem tem Linux pode usar o Endless. E a gente foi... Meu papel era líder de campo. E eu ia pras comunidades pelo mundo, então, Brasil, fui pra campo de refugiado na Jordânia, fui pra tribo na Guatemala, fui pra aldeia no México, escolinha no Haiti, um monte de lugar, área rural no Brasil, favela, os lugares que eu amo, assim, né? Ficar ali pertinho das pessoas, entendendo melhor quem elas são, e criando soluções, fazendo uma ponte lá, com o pessoal Francisco, pra que os desenvolvedores e designers, pessoas estratégicas, né? Pudessem entender melhor a quem a gente queria servir, então, construir o sistema com base naquilo. E foi muito bom, porque eu aprendi a fazer uma startup do zero, um sistema operacional do zero, user-centered, né? Que hoje em dia, design thinking, essas coisas são muito conhecidas pelas pessoas já, mas na época a gente nem sabia que isso existia. Na época a gente implementava isso organicamente, e a gente fez toda a Endless com base em user-centered design, que é você criar soluções pautadas na necessidade de um alguém real. E aí, ali foi uma escola, a Endless foi a abertura de todos os caminhos que eu precisava pra eu ter a coragem de fazer impacto. Me deu a oportunidade, né? De fazer agora impacto com a garantia de que eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Uau! Mas, então, então de lá, você saiu pra criar impacto. Então vamos falar do impacto agora. Explica melhor o que é a impacto, como que ela funciona. Bom, a impacto, ela é uma plataforma que conecta os doadores, os investidores sociais, né? E os projetos de impacto na ponta, as ONGs, né? 800 mil ONGs que tem no Brasil hoje registradas, fora as que a gente não conhece, pra que elas possam ter estrutura, pra que elas possam receber recursos, então elas possam gerar os impactos que elas precisam de uma forma estruturada e transparente. Então a gente faz esse, a gente é o Tinder do impacto. Dá o match. A gente faz o match em automático, né? E mostra pra você, Ju, que tem ali as suas paixões, você tá num lugar onde você mora, você tem um pouquinho de grana mensal ali que você pode ou não pode doar e eu vou oferecer pra você exatamente o projeto que tem tudo a ver com as suas necessidades e esse projeto ele vai mostrar pra você de forma muito transparente qual, o que que aconteceu, que o maior problema hoje é que o doador não sabe pra onde vai o recurso que ele doou e qual o impacto que ele gerou. Então essa é a nossa proposta de valor enquanto plataforma, que você saiba pra onde vai, que você possa acompanhar, se você quiser ir presencialmente lá conhecer a instituição maravilhosa, se você quiser fazer na sua casa, o conforto da sua casa tá tudo certo também, o que importa mesmo é que os recursos estão disponíveis pra resolver os problemas, mas as pessoas não se conhecem e não se confirmam nas outras. Então dentro da plataforma elas passam a confiar umas nas outras com uma ferramenta que traz essa transparência e que ajuda a fazer um encontro entre elas, porque dessas 800 mil imagina quantas são vistas, quantas você sabe de cabeça que existem? Deve ser de repente menos do que duas mãos cheias. E sempre os olhares vão pras mesmas, pras grandes, pra aquelas que tem alguém famoso por trás, o que é maravilhoso quiser as outras todas terem esse tipo de propaganda benéfica, que atrai gente pra estar ali. Mas nem todas conseguem, então a gente parte do princípio de que nivelar o encontro de todas elas com pessoas que possam de alguma forma ajudá-las a se estruturar e a crescer é o caminho pra gente conseguir transformar todo o social e o ambiental no Brasil. E como é que vocês alcançam esses ONGs e os doadores também? Como que é a captação? Hoje a Impacto ainda é uma plataforma em desenvolvimento, então a gente a promessa que a gente entregue a gente lance pro Brasil inteiro pra que todas as ONGs do Brasil possam entrar na plataforma a partir do final desse ano a gente já tá desenvolvendo ela há um ano e meio e nesse momento atual a gente faz uma curadoria então a gente vai buscar quais são as ONGs dos temas que a gente precisa então música, saúde, todos os tipos de temas que a gente tem esportes, meio ambiente e tal e a gente vai encontrá-las e a gente traz elas pra perto e a gente tem os critérios de seleção da plataforma pra que ela possa fazer parte da plataforma se ela não puder ainda por algum motivo seja porque ela não tem um CNPJ de instituição filantrópica ou porque ela ainda é um projeto e não tem algo ainda funcionando não tem pessoas que ela atenda ainda a gente ajuda ela a chegar lá mas hoje a gente capta olho no olho a gente vai buscando ali instituições parceiras próximas tem um grupinho pequeno ainda porque a gente ainda tá testando todo esse mecanismo de transparência e esse ferramental pra entregar pra todas elas a melhor experiência possível mas muito em breve elas já vão poder entrar no futuro próximo uma maneira que a gente já testou e funciona muito bem é usar a potência da todos os funis de marketing digital que chegam a todo o Brasil pra informar pra quem tem aquele perfil de instituição filantrópica olha estão abertas aqui as vagas da plataforma você pode entrar e você faz o seu cadastro e passando no critério de seleção você vai poder entrar na impacto e outra coisa também que eu acredito muito que é o boca a boca as ONGs elas quando uma coisa é boa de verdade e ajuda elas a se estruturar e a ter o recurso que precisa elas vão contando umas pras outras isso vai chegar lá também e a imprensa no ano passado teve uma cobertura super legal saímos no Globo vamos pro jornal da tricultura estamos aqui enfim todas essas pessoas esses jornalistas essas pessoas que tem vontade de falar de impacto é nesse lugar que a gente quer se colocar pra que a gente possa atrair as pessoas certas pro lugar certo e a outro braço também que é Impacto Filmes a gente é uma produtora de audiovisual só mais um detalhe antes do Impacto Filmes e a como é que vocês os financiamentos assim como é que vocês prospectam os doadores da mesma forma da mesma forma que as ONGs os doadores por exemplo no ano passado a gente fez uma grande campanha de saúde uma outra de educação e uma de artes marciais e a gente focou em pessoas do Brasil todo dentro do Instagram por exemplo do Facebook a gente focou em pessoas que tinham a ver com artes marciais então lutadores pessoas do Brasil todo que eram estavam vinculadas a esse tema de alguma maneira e aí acabou que a gente fazia os videozinhos os videozinhos chegavam a elas e elas entravam na plataforma pra fazer uma doação ou uma campanha de saúde que a gente vai lançar agora por isso eu ia falar da Impacto Filmes que é fazer audiovisual pra atrair essas pessoas pra que elas saibam que existem essas causas então elas venham doar através da ferramenta e os doadores dessa forma também e também através do modelo das empresas que a nossa ferramenta ela é tanto pra pessoa o indivíduo pessoa que tá aí sua física que não sabe por onde começar quanto as empresas que tem vontade de fazer de ter um braço de ESG de impacto dentro da sua corporação mas não tem gente ou não vai investir nisso e aí conecta a Impacto a sua instituição e aí com isso ela consegue ter projetos ela consegue fazer uma ação com RH ou com marketing de atrair seus funcionários seus colaboradores pra que eles possam doar pra uma determinada causa e aí a gente comunica com uma empresa com milhares de colaboradores ou centenas de colaboradores e a gente já consegue falar com um monte de gente ao mesmo tempo essas são as duas maneiras também que são possíveis agora voltando voltando na Impacto Filmes agora é Impacto Filmes ela ela brotou muito primeiro eu tenho um grande prazer no audiovisual eu amo filme essa é a grande arte minha vida é filme desde muito nova com meus vinte e poucos que eu te falei eu comecei ali a entrar um pouco nesse universo e eu acredito que o filme o audiovisual e a fotografia eles têm a capacidade de tocar a emoção de uma maneira sutil o ser humano ele gosta de entretenimento não é à toa que a gente passa tanto tempo no nosso telefone a gente gosta de se entreter e a gente gosta de se entreter principalmente com coisas bonitas e positivas hoje a gente só tem nos canais comuns aquele monte de notícia ruim porque as pessoas ainda não descobriram que podem fazer a mesma coisa que pode ser boa essencialmente essa missão que a gente tem aqui que é contando boas histórias mas não com as características de te deixar triste só um minuto eu acho que tem uma entrega só um minuto o mundo é moderno pois é vai ser rápido vai ser rápido um climatizador de área eu não podia deixar de receber ah certamente que você quer e já podia ligar ele aqui agora inclusive mas é deixa lá deixa lá é muito bom mas então te interrompi falando da impacto filme eu acredito que a gente fazer conteúdo audiovisual contando a história de transformação das pessoas com a qualidade Netflix de ser é impossível que as pessoas não fiquem tocadas porque nunca na história da humanidade tivemos documentários sendo assistidos tanta gente assistindo documentário através dos streamings e das plataformas a gente precisa necessariamente fazer uso dessa ferramenta que já é organicamente aceita por todos para comunicar esse universo que está acontecendo que eu conheço bem porque eu sou da área de impacto mas nem todo mundo assiste nem todo mundo sabe o que está acontecendo a transformação nos projetos sociais nos projetos ambientais e infelizmente a maneira como as histórias são contadas na filantropia no terceiro setor são sempre ou quase sempre não quero ser injusta com ninguém porque tem muita coisa boa sendo feita também mas são pesadas são duras elas mexem no lugar do pesar que você tem que e muitas vezes também são aqueles tons pastéis aquela coisa dura do amadorismo e eu acredito muito 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 que uma boa qualidade de audiovisual fazer um filme que muitas vezes nem precisa de grande coisa assim de ferramenta vai falar legal você pode investir então não é o caso você pode fazer um excelente filme com o celular a questão é como você faz a montagem desse filme como você comunica isso e eu acredito gigantemente você comunicar de uma maneira positiva de uma maneira um estilo de vida que é gerar impacto na vida das outras pessoas começando pela sua ao invés de falar você tem que fazer alguma coisa porque você está devendo para a sociedade você tem que fazer alguma coisa que é muito legal fazer essa coisa eu ia falar palavrão aqui minha mãe ia brigar entendeu é do fazer isso é maravilhoso você tem que sentir esse prazer vem com a gente por aqui olha que incrível e aí quando você mostra esse universo do audiovisual e a pessoa vai assiste o Priscius Impacto faz vídeos e filmes sempre muito bonitos até mesmo os pequenininhos que a gente coloca no nosso Instagram são de altíssima qualidade a galera sabe fazer muito bem é para isso é para chacoalhar a pessoa no lugar da alegria e ela ter vontade de chegar junto porque ela está por vontade mesmo não é porque ela se sente culpada e aí beleza está chacoalhada então vem por aqui cai na plataforma da Impacto faz logo o Impacto o que quer fazer e a gente já se fecha o circuito dessa maneira entendi seria o tipo então vídeos institucionais mesmo só que mostrando histórias reais isso são os vídeos a Impacto Filmes ela faz filme também ela é uma produtora de cinema e aí a gente vai lançar um filme agora no dia 7 de abril então entra todo mundo lá hospitallagoabarra.com.br já coloca seu e-mail lá para você esperar no grupinho o link do filme para no dia do lançamento a gente vai fazer um grande lançamento online para todo mundo assistir junto o que é esse filme o que é o hospital de campanha Lagoa Barra eu tive a oportunidade em 2020 de viver um mês dentro de um hospital que estava salvando vidas de pessoas aqui no Rio e a gente registrou a história dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente salvando vidas a perspectiva deles da vida deles quem eu deixei em casa por que eu estou aqui por que isso daqui é diferente de tudo por que esse momento é um momento de união como eles estavam se sentindo e como eles estavam vivendo ali aquele momento e eu sinto uma gratidão gigante por eu ter tido a oportunidade de estar lá dentro vivendo essa história de perto foi muito difícil foi muito difícil chegar lá todos os dias e ver muita gente perdendo a vida mas ao mesmo tempo me deu uma esperança porque aquelas pessoas que estavam unidas ali para salvar aquelas vidas não tinha ninguém de crachá estava todo mundo ali pelo bem da humanidade estava todo mundo ali precisava salvar alguém aquela pessoa não pensava duas vezes ela já ia ali resolver e esse senso de união eu acho que ele ficou um pouco perdido dentro desse momento da pandemia porque as pessoas estavam com muitos medos elas estavam de alguma forma tentando entender o que estava acontecendo mas não estavam entendendo bem e aí quando se referia a hospitais de campanha sempre tinha alguma conectação negativa não tinha respirador suficiente real não tinha insumo suficiente real mas teve muita coisa boa acontecendo naquele momento também o hospital de campanha Lagoa Barra ele foi um lugar muito próspero muito colaborativo de uma iniciativa privada que colocou recursos ali para fazer aquele hospital em 17 dias para que não tivesse gente na fila no Rio de Janeiro e ele atendia a fila do SUS então as pessoas recebiam um atendimento de um hospital sabe um hospital que tinha tudo um hospital que tinha uma gestão muito bem feita que tinha insumos para todo mundo que não faltou respirador para nada e essas pessoas saíam dali ou muito bem ou infelizmente mesmo com tudo que faziam por elas ainda assim não foi possível mas eu senti na pele essa união dessas pessoas e essa história é uma história de impacto muito grande na minha vida na vida de todas as pessoas que estavam ali então convido todo mundo para vir assistir porque vai ser um filme que vai transformar realmente e ele é um legado porque há 50 anos a gente vai assistir esse vídeo e vai falar nossa caramba é assim que aconteceu registro histórico um registro histórico e aí esse é a gente lança no dia 7 e aí a gente já tem um outro engatilhado e assim na próxima semana já essa semana que vem na próxima outra é exatamente e aí já pode entrar botar um e-mail lá que aí já vai encarar um grupinho e a gente vai mandando as comunicações até chegar o dia a gente manda o link do fim hospitalagoabarra.com.br hospitalagoabarra.com.br vou me escrever fiquei curiosa estamos fazendo um release que vai sair para a imprensa daqui a pouquinho mas aí vocês já em primeira mão vocês são os primeiros a saber e teve mais uma coisa também que eu vi lá no seu seu currículo que é a escola do propósito o que é a escola do propósito? ai eu amo a escola do propósito ela também é um conteúdo da Impacto Filmes ela é uma escola que tem ela é itinerante e impermanente o que significa isso? ela roda pelo mundo então são diferentes episódios cada lugar que a gente vai faz a escola vira um episódio então o primeiro episódio foi o Rio e aí chegou a pandemia a gente não pôde fazer mais mas a intenção é que a gente reúna numa experiência de vida numa experiência de colaboração líderes e executivos para que eles possam líderes de impacto das comunidades e executivos dentro de um lugar inspirador em diferentes lugares do mundo para que eles possam juntos aprender como ferramentas de impacto de alguma maneira seja negócio de impacto seja times como propósito o Bernardinho foi falar de times como propósito na primeira escola do propósito aqui no Rio a gente teve uma série de pessoas incríveis dando aula e aí elas unidas trazem um problema daquela localidade então aqui no Rio por exemplo a gente pensou em diversos tipos de soluções para o Rio e nesse período em que elas estão unidas pode ser quatro dias pode ser seis dias isso varia muito do lugar das pessoas que vão participar elas aprendem e criam soluções e saem dali com um projeto pronto para ser implementado naquele lugar e isso é um episódio de uma série então essa série Escola do Propósito ela vai ser um conteúdo também de streaming ela vai ser um conteúdo não sei ainda se é Netflix não é agora Netflix fica de olho porque a gente quer que isso que essas pessoas que estão dando aula em algum lugar ou que entendem muito de impacto social de alguma forma possam passar adiante para as pessoas que querem aprender essas habilidades essas ferramentas que elas possam ser inseridas inseridas nesse universo e que elas possam colaborar nas soluções porque muitas vezes o presidente de uma empresa ele tem um conhecimento absurdo sobre negócios ele tem uma vontade muito grande de devolver para a sociedade o famoso gift back que é o nome do próximo filme e a pessoa que está na ONG que é a presidente daquela instituição que está fazendo aquela transformação ali tem muita coisa para somar essa pessoa da empresa que quer tomar uma decisão do que fazer com seus recursos para causar impacto ali elas se juntam não existe barreira não tem favela em asfalto a galera come bem junto sabe escuta a música boa cria aquilo dali junto e sai dali pronto para fazer acontecer cria uma grande rede de amigos que não se encontrariam em outra situação que passam a sair dali e entender que para que a gente possa romper as barreiras a gente só precisa criar espaços com experiências maravilhosas mas qual o propósito é isso então tem o evento e o evento vira documentário é tipo um curso tá mas é um curso que não tem lugar fixo então ele pode ser do Rio que ele foi lá no Jockey um espaço maravilhoso na OM Art que ali a gente passou quatro dias recebendo essas informações a gente foi até a Rocinha foi fazer uma aula também no campo aprendendo com a cor da capoeira que é o nosso parceiro de capoeira de lá aprendendo sobre negócios de impacto no campo aí a vontade que a gente tem agora de fazer em São Paulo depois a gente quer fazer um vale de silício lá onde as tecnologias disruptivas acontecem de repente fazer uma outra algumas outras outros passos na África na Europa enfim e vamos isso aí quem tiver vontade de fazer vai atrair a gente para o lugar que a gente tem que ir e a gente leva essa tenda do circo impacto para onde a gente tiver que ir encontra esses professores desses diferentes lugares essas instituições filantrópicas e também as empresas que ajudam a custear o projeto e com isso a gente vai rodando por aí e faz esse no final o sonho maluco para a cabeça é que no final a gente possa fazer um encerramento com os caras que tem condição de transformar o planeta só estão esperando o que eu não sei talvez a escola do propósito bom é a frente tem que esclencar ali o graveto para pegar porque pô é então passa a chegar logo então porque esse mundo está precisando precisando uma chacoalhada aí vamos retomar agora que o covid está dando uma tregua para a gente tomara que continue tomara tomara que já tem notícias não muito boas da China aí né mas enfim agora é ai vamos ver o que vai vamos ver o que vai mas só para ainda esclarecer bem o que é impacto porque antes de começar a gravar a gente estava conversando você deu o exemplo da Educar Mais eu achei muito bacana então conta de novo o que é como funciona que eu achei que foi bem esclarecedor então a Educar Mais é uma ONG que atende crianças lá no complexo do Chapadão com educação alternativa e ela usa da tecnologia o que seria educação alternativa né um apoio escolar depois do horário da escola e tem capoeira enfim tem outras atividades também para as crianças mas o que ela tem de muito diferente o que é muito maravilhoso que a Carol que é essa líder visionária né junto com a Play for Change que é a nossa grande parceira aqui do ecossistema a gente atua em bandinho tá então a gente não tem a Impacto não é só uma empresa de tecnologia que faz o matching ela tem também a Play for Change que usa dos games na Web 3 de Play to One né que são os jogos que você joga e ganha e recebe para jogar que esses recursos são recursos muito bem-vindos no lugar da comunidade no lugar onde as pessoas precisam de recursos e o Brasil é um dos maiores países em termos de uso de game né tem muita gente jogando no Brasil então por que não aproveitar que as pessoas já querem isso que as crianças já querem jovens já querem isso e aproveitar e implementar algo de motivo e a Carol tá fazendo isso lá no Complexo do Chapadão essa molecada né que a Play for Change levou isso pra Carol e a Carol implementou isso lindamente hoje tem uma galera tem times jogando esses times já tem pessoas que estão conseguindo compor a sua renda e além disso tudo né pra poder conseguir chegar a esse lugar existe toda uma educação financeira uma educação sobre o Web3 sobre o Blockchain sobre o Cripto que nem aqui na zona sul do Rio as pessoas têm ainda né então é uma maneira excepcional de fazer com que as pessoas que estão nas comunidades e que querem enlouquecidamente ter uma oportunidade na vida e que por gerações vão ter dificuldades pra conseguir chegar pela porta da frente pra conseguir entrar no mercado de trabalho a tecnologia e esse novo universo trazem essa possibilidade desses jovens terem uma grande oportunidade de transformação então a Educar Mais ela é uma ONG que faz isso que leva isso pro jovem e a gente aprende muito com ela como é que esses pilotos né esses projetos que a gente tem geram realmente impacto a gente pode medir esse impacto então trazer esses retornos pra dentro da plataforma e comunicar isso pros doadores que apostam nos projetos então a Carol ela é uma ONG que tá dentro da plataforma da Impacto que tá dentro do ecossistema onde a Play4Chain está e todas as ONGs como a Carol que tiverem vontade de entrar na plataforma da Impacto e participar de um projeto como o Play4Chain e levar essa transformação pros jovens já vai tá ali totalmente vinculado e conectado a um passo de distância de levar essa transformação e ela é uma inspiração pra gente cara porque ela pega essa oportunidade né Carol é incrível porque ela pega essa oportunidade e ela sozinha óbvio tem todo mundo lá em volta mas ela acreditou nisso e ela foi e fez isso acontecer mesmo sem entender muito bem esse universo hoje ela entende pra caramba tá aqui dando aula pra gente é uma ideia a gente tem nove meses que o piloto tá implementado né então tem um pouquinho menos do que isso que a Carol tá com esse grupo usando né esse game Axie Infinity que é um dos jogos de blockchain que ela tá usando né que tem inclusive um case bastante relevante lá nas Filipinas né as pessoas ganham com isso e isso tá gerando uma grande transformação social e a gente observa muito todos os colaterais né tudo que acontece de impacto positivo tudo que porventura pode ser um problema pra que a gente possa ir ajustando e ajudando a pessoa a diversificar também os recursos que ela recebe e não ficar só dependente disso né você vai falar pô você vai construir um projeto como esse e depois de repente ela não consegue ir tão bem no game como é que ela fica tudo isso é parte do programa que ela tenha isso como um complemento da sua renda e não como a sua renda única e principal né aí já é uma dúvida até meio bem nada a ver com a mas é porque tem que investir pra começar nesses jogos né então quem que custeia isso a própria Play for Change então como a missão dela é levar o acesso a essa oportunidade ela mesma compra né ela adquire os NFTs que são os bonequinhos os elementos do jogo que te dão a permissão pra você jogar e ali eles os jovens podem usar né como times então a gente forma times e esses times começam a jogar e usam esses NFTs pra poder conseguir dar os próximos passos e vão evoluindo no jogo conforme você vai evoluindo no jogo mas aí o bonequinho é deles e assim se eles ganharem dinheiro eles podem comprar outros bonequinhos ou não eles eles ficam só até podem até podem eles vão escolher exatamente exatamente então é é uma coisa que a gente está aprendendo também como flui mas está sendo muito interessante porque tem muita gente muito bem tem muitas pessoas que tem dúvidas ao longo do caminho a parte fundamental do nosso processo é ensinar é tirar essas dúvidas e aprender junto daí criando cada vez mais formas de ensinar mais simples né pra que os jovens possam de verdade se engajar e conseguir participar sem ter dúvidas né mas é uma comunidade que se retroalimenta que se ajuda vocês trabalham com eles também essa noção financeira de que eles que eles estão ganhando que eles podem investir aquilo também no jogo que eles podem investir em outra coisa é a educação financeira é algo base né não só no movimento como a Play for Change mas também pra impacto a educação financeira pra ONG pros indivíduos a quem ela serve pras crianças pros jovens isso é fundamental porque hoje a gente tem aqui iniciativas né instituições como a XP por exemplo que pegou a educação financeira e levou isso democratizou os investimentos pro brasileiro de uma forma que foi muito interessante tinha muito pouca gente fora as pessoas que tem muito recurso muito pouca gente investia e hoje foi democratizado por uma camada da sociedade mas a gente acredita que isso precisa chegar de uma forma muito simples de entender e muito próspera pra que as pessoas que não tem muito recurso possam entender que dá sim pra ter uma educação financeira simples e que aquilo beneficia muito a vida das pessoas só que sempre chega com uma linguagem difícil sempre chega com um universo inalcançável então a nossa missão também é simplificar esse processo e dentro da nossa própria plataforma da Impacto já ajudá-la com esses mecanismos que eu te falei de ajudar a ONG a criar o seu projeto então ela entra ela cria o cadastro dela depois ela é é sugerido a ela que ela crie o primeiro projeto se ela quer criar uma biblioteca qual é o passo que ela tem que dar pra criar essa biblioteca a gente mostra pra ela você precisa de o que? tijolo agamassa tinta livros professor o que você precisa e a gente vai ajudando ela a ter uma noção de como ela monta um bom orçamento e depois esse orçamento aparece na frente de um doador que diz nossa que legal quero ajudar 60 crianças a estudar amanhã quer dizer não vai ser amanhã mas eu quero ajudar agora e ele vai ser construído ao longo de dois meses e isso também é uma maneira de você ajudar a pessoa a ter uma noção de como administrar os seus recursos de como ser engajada no entendimento de quanto mais eu faço bem feito a prestação de contas quanto mais eu entendo como eu posso economizar os recursos onde tem as instituições que podem vender pra mim por um preço melhor na região que é outra ONG aqui do lado comprou com preço legal isso vai estar na plataforma e aí quanto mais ela é eficiente e eficaz no uso desses recursos ela passa de quem recebe o dinheiro pra ser uma investidora da plataforma porque se ela termina a biblioteca com um pouco menos do que aquele dinheiro que ela imaginou que ela teria e ela consegue terminar com menos tempo ela começa a subir no índice de aprovação que seria talvez a chancela maior que ela precisa ali pra ter credibilidade e aí ela passa a investir ou em projetos próprios ou em projetos de outras ONGs de outras instituições e aí ela passa a mover a roda da prosperidade dentro da própria ferramenta e ela vai ganhando essa noção de que nossa que legal que a partir de agora eu entendo um pouquinho melhor como é que eu administro as minhas finanças então tem toda uma roupagem de financeiro que é muito muito importante porque eu também estou aprendendo um monte também está sendo ótimo é útil para todo mundo eu preciso só de mais um minutinho porque o robô resolveu sair do lugar ele está fazendo barulhão aqui ele quer esse barulho não não estou te ouvindo não mas vai lá eu adorei esses quadros atrás de você eu nunca tive tanta intenção assim numa gravação é para deixar nossa resiliência é o robô resolveu sair andando por aqui eu falei pronto aí não vamos chamar dele para casa mas então onde é que a gente está a gente já estava falando da educação financeira mas agora já recaminhando para o final eu queria saber qual foi o você já fez muita coisa já rodou o mundo aí já foi de uma empresa para outra fez um monte de coisa em várias áreas e eu queria saber seu principal aprendizado com isso tudo difícil eu fiz e resumir isso aí eu acho que o principal aprendizado ele é sobre a gente se encontrar com a gente eu acho que é a capacidade que a nossa trajetória de vida nos dá para que a gente possa ser cada dia uma melhor versão da gente e para mim o que a impacto me proporciona é que eu não sou uma melhor versão de mim se eu não for uma melhor versão de nós ao longo de todo esse caminho essa oportunidade de conhecer pessoas conhecer novos mundos de perceber com essas viagens com essas oportunidades de estar em comunidades diferentes que o mundo não gira em volta do meu próprio umbigo mas também gira se eu estiver bem comigo se eu me ouvir se eu me cuidar se eu me amar se eu me alimentar bem todos os dias se eu fizer um exercício se eu estiver íntegra para poder promover o impacto como algo real e não como algo ideal o altruísmo eu sempre falo isso o altruísmo é a desculpa mais nobre para você se esquecer de você e no entanto o mais importante para você poder conseguir alcançar essa grande transformação que a gente está vivendo de mundo nesse momento começa por eu estar bem com quem eu sou o ser de verdade tratar as pessoas com afeto de verdade estar disponível por isso eu estou aqui hoje porque se eu fosse fazer em dezembro do ano passado eu não estaria integralmente aqui e para mim é muito importante que eu esteja aqui de corpo e alma que todo o meu ser esteja aqui presente quando eu vou numa casa de alguém na favela e sento no chão para ouvir aquela história quando eu vou dentro de uma empresa falar com o presidente de uma empresa eu sou a mesma pessoa eu sou uma pessoa que gosta de pessoas que gosta de histórias de pessoas e que se aperta para trazer soluções para essas pessoas então o grande aprendizado é buscar você primeiro ao invés de buscar o que satisfaz ao seu entorno porque naturalmente quando você se encontra com você você brilha uma luz impossível que não brilhe mais porque é uma luz sua todo mundo tem essa luz todo mundo tem esse brilho todo mundo é capaz de ser a sua melhor versão e para mim eu só sou feliz quando eu sou capaz de ser a minha melhor versão e também dar oportunidade às outras pessoas que elas também sejam para isso que eu nasci eu sei disso então acho que essa é a grande notícia que eu me dou todos os dias continua dar só mais um passo confia e dá o primeiro passo que a vida bota o chão embaixo boa muito boa então agora dá uma dica uma dica assim cultural para quem para quem está escutando sabe ou assistindo né algum filme ou uma série você já falou né que vai sair o filme do impacto esse aí já está na lista mas algum filme série ou alguma revista um livro alguma coisa que te inspira sim eu gosto do livro das Reinventando as Organizações e também das Organizações Exponenciais são para quem para quem quer empreender né são dois livros que falam bastante sobre a transformação da maneira como você monta uma estrutura de colaboração de gestão enfim uma bem diferente do que foi entendido no passado como a formação de uma empresa né me inspirou bastante eu gosto muito da Brené Brown eu acho que tudo que ela escreve minha coragem para entrar me ajudou muito acreditar em mim eu gostaria de você e vai amor eu bem gosto demais dela gosto demais foi muito legal e de série eu assisti uma série no passado que me tocou bastante que se chama A Revolução do Altruísmo eu assisti em inglês chama Altruism Revolution e que estava no Netflix eu não sei se está mais mas botando no Google certamente vai ser fácil de achar que me trouxe bastante esperança porque ela fala exatamente sobre a a legítima o legítimo altruísmo que mora em todos nós desde que a gente é bebezinho e aí ele faz experimentos eu sou pesquisadora de campo eu adoro ver desde que o bebezinho era muito bebezinho em diferentes países cai ali um lápis do lado do bebê e o pesquisador está do lado e o bebezinho vai lá e pega e entrega uma pessoa está num posto de gasolina uma situação de várias pessoas num posto de gasolina vem um carro desenfreado e pumba bate um negócio e uma pessoa fica embaixo do carro todo mundo vira uma força tarefa unida ninguém pergunta e aí como é que vai ser corre todo mundo e as pessoas estavam com uma força tão grande que elas levantaram o carro em segundos e a pessoa sai de baixo e são coisas assim que são legítimas nós somos isso nós somos altruístas então essa é uma série que eu acho muito legal que gostaria muito que vocês pudessem acessar também mas é isso mas eu acho que é a busca mais do que eu dizer é a pessoa aprender a buscar aquilo que ela deseja ela se arriscar a buscar os temas que ela deseja e que ela possa de verdade se inspirar em pessoas que estão fazendo acontecer mais do que estão falando como é que se faz pra mim é muito importante quem faz contando histórias do que eu fiz mais do que aquilo que eu li ou que alguém me contou a mão na massa pra mim é o que realmente importa então eu incentivo que as pessoas façam com a sua própria mão pra você sentir o barro na sua própria mão então você poder explicar como é que foi aquela experiência de sentir mais do que como você aprendeu de alguém eu acho que também é relevante essa é muito a minha ideia aqui pro podcast também sabe que a princípio pode ser uma coisa teórica né falar de teorias de como empreender como criar negócio mas não tem nada melhor que você escutar a experiência de outra pessoa e assim tinha visão né sabe ver qual foi a peleja qual foi a volta aí que deu até chegar onde foi o que foi difícil o que foi eu acho sou só dessa linha também maravilhoso tem uma última coisa vai vai pode ir uma última coisa que eu acho que é muito importante pra cá desse ambiente feminino também que pra mim foi muito importante a minha busca a minha conexão com as mulheres ao longo de todos os últimos anos da minha vida eu venho buscando me conectar ao sagrado feminino as mulheres a potência de união que a gente tem essa capacidade que a gente tem de sentir de gerar de gerar vida de gerar conchego de gerar o que não se explica né isso pro mundo do empreendedorismo pro mundo dos negócios é vital e fundamental porque a empresa ou a instituição ela nasce para servir as pessoas esse é o princípio básico do nascimento de uma empresa e hoje isso se perdeu e eu acredito que com mais mulheres líderes a gente consegue trazer de volta a sutileza a leveza e a ternura de se fazer ambientes prósperos de soluções isso trouxe pra mim um aconchego e um conforto muito grande no meu coração por ter mulheres maravilhosas perto de mim que me apoiam que me nutrem que me ajudam no meu processo de cura de auto-observação que me ajudam também a diminuir um pouquinho o volume da minha workaholic interior daquela que bota o pau na mesa pra resolver tudo não quero mais ser essa pessoa que constrói as coisas com base nesse vou quebrar tudo e vou fazer com docilidade com amor com prosperidade que é o que a gente traz enquanto feminina estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje e poder passar essa mensagem pras mulheres poderem se unir porque é sobre isso pra mim realmente sobre isso a transformação eu ia pedir agora pra você dar uma dica no final dica de negócio pra quem quer empreender mas você já deu a dica toda se você tiver mais alguma pra alguém que está escutando e que quer de repente começar um negócio um negócio social ter alguma dica pra essa pessoa olha eu acho que pra começar qualquer negócio acho que a primeira coisa é você ter a clareza do que você quer fazer o que pra você é bom e não o que vai te dar dinheiro o que vai te colocar numa posição de destaque prioritariamente pra você empreender porque vai ser difícil empreender não é fácil você vai ter que ter muita resiliência então que seja um tema que você ame que esse tema seja algo que tenha a ver com a sua vida você vai gastar muito tempo falando sobre isso eu tô aqui há cinco anos falando sobre o que Impacto faz e ainda assim ela ainda não tá autoexplicativa você coloca só uma lovinha todo mundo sabe o que é então escolha algo que te traz prazer e eu gosto muito do conceito de advisory que os americanos usam né que é você pegar conselhos de pessoas que fizeram algo no caminho que você quer construir se você não tiver muitas dessas pessoas na sua rede né você pode uma ferramenta que tem me servido muito tá gente e muito mesmo é o LinkedIn mas não no sentido de mandar uma mensagem aleatória e uma mensagem única pra todos fazer o seu próprio a sua própria abordagem de uma forma simples curta que as pessoas estão com pouco tempo pra ler coisas longas elas que você explique olha eu gostaria do seu conselho nisso que eu tô pensando aqui você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vão te responder porque hoje o LinkedIn virou um grande centro de espange de pessoas que querem vender serviços aleatoriamente acho que morreu mas toda vez que eu mandei uma mensagenzinha específica pra uma pessoa falando olha eu sou empreendedora eu tô começando aqui eu tô querendo entender sobre inteligência artificial eu queria falar com você sobre isso você tem uns minutos pra falar comigo e aconteceu ou de alguma maneira você também me buscar dentro das dos grupos empreendedores que já existem né seja nas ferramentas tecnológicas ou perto de você no lugar onde você estiver as instituições que te inspiram as pessoas que estão fazendo isso também e bater um papo porque eu acho que tudo começa com um bom papo mas quem vai decidir de verdade como vai ser o que você quer fazer é você não vai ser feito por você esse é o princípio básico do empreendimento e uma última coisa que eu acho muito muito importante se feliz se junte cola do lado de quem você sente firmeza não come na primeira pessoa que aparecer na sua frente que tá te prometendo que vai fazer mundo de fundo porque você vai casar com essa pessoa empreender é casar com essa pessoa então se você quer fazer só encorajo fiz fazia durante bastante tempo mas se você encontrar gente que te dê prazer de estar perto pra você fazer junto vai ser maravilhoso mas não para na página 1 vai mais profundo descobrir se de verdade isso vai ser uma parceria sólida pra você fazer uma sociedade porque o princípio de sociedade pra mim é estar perto de alguém que eu amo que eu tenho vontade de compartilhar conhecimento que possa me ajudar a construir o meu sonho mas principalmente de uma forma sutil e não de uma forma a estar ali brigando por um lugar ao sol ou competindo que eu acho que isso não é saudável boa e por fim fala-se os contatos contatos do impacto pra quem quiser seguir saber mais de repente até participar do ano ou se cadastrando de alguma forma é se quiser saber sobre impacto social como empreender nesse universo coloque total à disposição galera que da Impacto adora isso esse ecossistema é um ecossistema de gente que quer construir junto então é só chegar a Impacto o site da Impacto é goimpacto.com goimpacto.com de goimpacto é nosso instagram também é goimpacto e eu tô no linkedin como Camila Soares mas pode me encontrar no linkedin tananã barra fan exchange change me acha e e aí é isso se quiserem entrar em contato pra dar sequência seguir a Impacto a gente tem várias campanhas que estão no ar pra doação se quiserem fazer uma doação pros projetos de educação de artes marciais ou de saúde tá lá dentro do goimpacto.com tem as diferentes areazinhas e contamos com todo mundo aqui que tá assistindo pra movimentar essa roda e trazer mais oportunidades pra mais pessoas fortalecer o movimento né isso seguir empurrando pra frente é isso aí tem que ser tem que ser mas Camila muito obrigada muito obrigada pela conversa pelo seu tempo parabéns né pelo seu trabalho adorei adorei achei muito bacana quando eu só de ler né do que que se tratava eu não tive a dimensão assim sabe do que que era mas achei muito legal parabéns espero que você continue ajudando muita gente até viabilizar né os seus negócios parabéns muito muito obrigada eu que agradeço pelo espaço é um prazer e eu acredito muito que isso tudo né que hoje parece tão grandioso foi apenas o movimento de acreditar e seguir então por mais que os nossos sonhos muitas vezes pareçam muito grandes ou muito difíceis eles são só a consequência do passo seguinte né e pra mim foi assim que aconteceu acreditando e dando passo e metendo a cara mesmo sabe eu acho que isso é muito importante eu te agradeço por poder permitir que eu traga essa história pra que mais pessoas possam se motivar também a ser sua melhor versão é tô aí tuas ordens o espaço tá aí aberto é muito obrigada então um beijão brigadasso gente e muitíssimo obrigada a você que tá aí do outro lado escutou ou então que assistiu esse episódio muito obrigada pelo seu tempo muito obrigada pelo apoio pela força isso é importantíssimo aqui pra mim se não fosse vocês né o que seria o que eu ia fazer criar algum conteúdo aqui se tivesse pra escutar pra acompanhar né então muito obrigada então vou pedir de novo aquela forcinha de encaminhar o episódio pra alguém que alguém de repente você acha que pode gostar né dessa história e compartilha nos grupos banda que você acha que não vai gostar também pode mandar pra todo mundo gente o importante é mandar pra alguém tá compartilha nas redes sociais e vamos espalhando aí o projeto porque ele pode ser útil pra muita gente né então acessa também lá o nosso site que é o empreendedelas.com.br tá lá também dá pra entrar em contato comigo se você quiser pelo formulário que tá lá e segue o perfil também né tem o instagram o arroba empreendedelas o facebook e quanto com essa força de vocês pra crescer esse projeto bom eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada potente que tá passando por aqui bom então não perde não hein e vamos lá porque pra se aventurar nesse mercado vocês já sabem né a gente tem que ter peito até lá